Vamos lá? Pessoal, dando continuidade aí à disciplina de solos, falando tipos, diferentes tipos de rochas, né? A gente falou da rochas magmátomas, falou da rocha sedimentar e agora vamos falar da rochas metamórficas, tá? Então, dando continuidade aí na disciplina de solos, rochas metamórficas, tá? Então, o processo de metamorfismo aí, processo que essas rochas pré-existentes, quer dizer, a rocha que já florou lá na crosta terrestre, ela vai sofrer um processo aí de ataque físico e químico de diferentes agentes, causando o quê? Uma transformação mineralógica, estrutural e texturais na rocha, ela vai modificar a sua estrutura, a sua mineralogia e a sua textura. Então, rochas pré-existentes mais o processo de metamorfismo igual o quê? Rocha metamórfica, tá? Então, quais são esses agentes das rochas metamórficas aí, né? Temperatura e pressão, tá? Então, a temperatura e a pressão vai ocorrer o quê? O processo de metamorfismo, tá? Então, aqui mostrando para vocês, né? As rochas aqui afloradas, né? Elas podem aflorar com rochas magmáticas, né? Ou ígneas, né? Através da erupção, rochas extrusivas. E aí, você tem a rocha extrusiva, aquela que saiu da lava e solidificou, e a rocha intrusiva, que ela vai ficar nas placas tectônicas aqui, e vai endurecendo e vai se solidificando, tá? Falando das rochas ígneas que a gente falou. Sofreu pressão e temperatura, vai dar origem à rocha magmática, a rocha sedimentar. Através do processo de degradação, transporte, sedimentação, né? Compactação desse sedimento, a consolidação nas rochas sedimentar por pressão e temperatura, também vai dar origem a rochas metamórficas, tá? Então, aqui, o arenito vai dar origem ao quartizito, calcário vai dar origem ao mármore. Então, se a gente ver aqui, a gente vai ter uma soldagem desses grãos. Vai perder a porosidade. A porosidade é eliminada. Tá vendo? Todos esses espaços aqui, entre um grano e outro, vai perder, vai se solidificar. Tá? Vou ver a soldagem. Tá? Aqui, mostrando os vários graus de temperatura, né? Dependendo da temperatura, se é alta, se é média ou se é baixa, né? Vai dar origem a um tipo de rocha, né? Então, as geniases, altas temperaturas e alta pressão. Médio, temperatura e média pressão. O xisto, baixa temperatura e baixa pressão. Os filitos, tá? Então, vai dar origem a diferentes graus de temperatura e de pressão. Então, aqui mostrando, o granito, ele vai dar origem a geniase, né? Então, ele tem esse formato aqui. Depois vai ter esse arranjo, essa estrutura, modificando a estrutura mineralógica, textural, também, na hora do metamorfismo. O relevo também vai estar influenciando, porque o relevo, ele tem altas temperaturas, baixas pressões, dependendo do tipo do relevo, né? Se está numa planície, se está num local mais íngue, se está num local mais sem delgividade, as temperaturas e as pressões são diferenciadas. Identificando aí as rochas, né? As propriedades macroscópicas, então, a gente pode ver a textura dela é diferente, a composição mineralógica, a estrutura dela, né? E o nome dessa rocha também vai ser diferente, né? Então, se a gente olhar aqui no quadro, né? Então, a gente vai ter a composição mineralógica, os minerais das rochas ígras é esse, os minerais das rochas sedimentares são esse, e os minerais das rochas metamórficas são aí, clorita, uma mica verde, né? A sericita, né? Uma mica também prateada e esverdeada, e o talco, né? Então, são minerais aí ocorridos pelo processo do metamorfismo. A estrutura vai modificar, então, a rocha maciça, se ela tiver pressão, ela vai se transformar aqui, ela pode ter a transformação dessas duas rochas em camadas aqui, ou em grânulos, pode ocorrer, né? Essas duas, daqui passa pra cá, daqui das rochas granular e das rochas magmáticas, tá? Então, muda totalmente a estrutura de cada uma dessas rochas, né? Então, rocha maciça, então tá aqui uma rocha sem bós, não, rocha maciça. Aqui uma rocha maciça granular, então ela já vem lá do maciço e vai tendo uns grânulos, né? Dentro da sua metamorfose, né? Geniásica, então você tem essa interação dessas camadas, dos grânulos e essas camadas aqui. E aí você pode ver os grânulos e as camadas aqui, né? Então, formando uma outra estrutura e uma outra textura e a parte mineralógica também. Então, aqui também outras geniáses aí, né? Então, vários tipos aí. E aí vai depender da pressão e da temperatura. Aqui as maciças e xistosas, né? Então, você tem a rocha maciça e xistosa que vai dar esses brilhos característicos aqui na composição da rocha, né? Modificando a estrutura mineralógica dela também, né? Aqui também as estruturas xistosas, aqui também, né? Mostrando aí. A magmática vai dar origem a migmática, né? Então, a migmática vai ter essas ondulações. Aqui mostrando, né? O magma, ele pode ser, ficar aqui entre as placas ou ocorrer a erupção, né? Que a gente já explicou. E aqui vai formar as rochas por pressão e temperatura aqui, as migmáticas, tá? Aqui mostrando o ciclo também aqui, né? Tanto da transformação daquilo que a gente já viu das rochas vulcânicas aí do magma. E aqui as rochas sedimentares, né? Dando origem às rochas sedimentares e magmáticas. Por temperatura, aumento da temperatura e pressão, você vai transformar ela em rochas metamórficas, tá? E aí você tem aqui as sedimentares também. Aumento da pressão e da temperatura, você tem em rochas metamórficas, tá? Tanto a magma, magmática, como as sedimentares. O calcário, ele vai se transformar aí no mármore, tá? O arenito vai se transformar no quartizito. O argilito na corneano, tá? Isso sofrendo pressão e temperatura, mudando a estrutura, mudando a estrutura mineralógica, mudando a textura, tá? Então, um pode ver, ó, essa tem uma textura, essa tem outra, o calcário tem uma característica mineralógica, o mármore tem outra característica mineralógica. O arenito também, aqui os argilitos, rico em argila, né? Vai modificar a estrutura mineralógica e a textura desse solo, dessa rocha, quer dizer. Essa rocha que vai dar origem ao solo, né? Aqui mostrando, né, um metamor positivo um pouco mais intenso, né? Que vai dar origem aí, é, o granito ao micaxisto, micaxisto passando para guinás, tá? A argilha vai dar origem à ardósia e a ardósia dando origem aí ao xisto, tá? Então, passando por esse processo mais intenso de metamorfismo, então, rochas metamórficas, tá? Aqui mostrando os exemplos de rochas metamórficas, né? Falando aí do metamorfismo de contato ou do metamorfismo regional, que é a pressão e o metamorfismo de contato, a gente chama de calor, né? Então, esse calor e essa pressão vai dar, é, o calcário vai se transformar em mármore, o arenito em quartizito e o argilito em corneana, que a gente já falou, né? E o metamorfismo por pressão, né, junto aí, vai dar origem ao granito, ao micaxisto e a guinás, tá? Dentro da seta aqui, transformando argila, ardósia, ardósia, xisto, tá? Estão mostrando aí os exemplos de rochas metamórficas passando pela temperatura e pressão, tá? Aqui, para finalizar aí os tipos de rochas, né, as rochas metamórficas, Então, elas vão resultar do quê? Do metamorfismo, né, no qual intervêm o quê? Os fatores do metamorfismo. Quais são esses fatores? Calor e temperatura, né? Então, essa pressão regional aqui vai dar origem ao quê? O granito vai dar origem à guinásia e à argila, à ardósia, né? Então, vai resultar aí, isso aqui. O calor, né, que vai entrar em contato aí, dentro do processo aí de metamorfismo, né? O calcário vai dar origem à mármore e o ardilito, à corneana, né? Então, a gente tem aí as rochas metamórficas sofrendo pressão e calor, que é a temperatura, tá? Então, a gente falou aí, nessas aulas, os tipos de rochas, tá? Que vocês vão conhecer, que vão dar origem aos diferentes tipos de solos no Brasil e no mundo aí. Então, a gente tem as rochas magmáticas ou ignas, né, que vem do magna, né? E ela pode estar extrusiva, sair em forma de lava a partir do processo de erupção, dando origem, solidificando, dando origem às rochas vulcânicas e às rochas magmáticas plutônicas intrusivas. Elas vão ficar entre as placas ali, vai solidificando, dando origem às rochas plutônicas intrusivas. Intra, tá? Não sai pra fora, não entrou em erupção, igual a rochas vulcânicas, de vulcão, tá? Então, tá lá. As rochas sedimentares, a rocha mãe, a rocha origem, já tá lá na atmosfera. Então, por exemplo, um basalto lá, que é uma rocha vulcânica, solidificou, vai ocorrer o processo de intemperismo, vai degradar essa rocha, ela vai ser transportada pelo processo de erosão, através da água, do vento ou das geleiras, que vão transportar as partículas dessa rocha, pode ser partículas grandes ou partículas menores, ou partículas que vão entrar em solução aí com a água, que vai chegar lá na bacia, lá no rio, nos lagos, nos mares, né? E vai ocorrer o que é o processo de deposição. Então, você tem lá a sedimentação e a compactação. Depois que ocorre o processo de compactação, consolidação dessas rochas aí, formando as rochas sedimentares. Aí, tanto as rochas sedimentares, como as rochas magmáticas, pode sofrer o que? Pressão e temperatura e se modificar, ocorrer o metamorfismo, a metamorfose, rochas metamórficas, uma rocha transformar em outra, né? Como exemplo aí, o granito se transformando em gnase, a argilha se transformando em ardósia, o calcário se transformando em mármore. Então, esses são os três tipos de rochas. Depois que esses três tipos de rochas tiver contato com o clima, seja os fatores químicos e físicos e orgânicos, eles, com o intemperismo, com o tempo, ele vai se transformar, vai se degradar e vai virar solo. E isso demora milhões e milhões de anos para se transformar o solo. Então, as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares vão dar origem ao solo, ao perfil de solo que a gente vai estar estudando. Na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre esses intemperismos, para vocês entenderem como que ocorre a degradação da rocha para ela virar solo. Até a próxima aula!